Vinícius, vocês estão com um projeto inovador no Real 12, esse ano com time A, time B, sub-17, como é que é esse projeto todo? Então, bom Thiago, é o seguinte, o Real tá com um projeto hoje de ter quatro times disputando campeonatos regionais aqui. O Real A, que vai disputar o Almadon da primeira divisão, o Real B, que vai disputar a segunda divisão, com o sub-17, que disputa o campeonato da prefeitura e alguns campeonatos de São Paulo, junto com o sub-17 e de salão também. Qual é o objetivo de tudo isso? De formar jogadores para jogar o A. Nossa intenção não é ter mais jogadores que investimentos no time principal, somente jogadores da nossa base, formação dentro de casa. E o Real 12, por isso, está disputando a Copa na Miss Polly, mas como laboratório, para ver se os jogadores estão aptos já a entregar o Real 12B, quem sabe até alguns jogarem no Real 12A? Isso, estamos jogando a Copa, Elor Charles, como laboratório, justamente, já usamos mais de 20 jogadores, perdemos os dois jogos, para nós o resultado não é importante, nós estamos querendo criar uma espinha dorsal, temos jogadores, como eu mencionei, de 15, 17 anos, que estão fazendo a diferença, e aí fazer um laboratório para montar o time para jogar a Série B. Reforçando, nenhum jogador das três categorias recebe investimento, não tem nada, claro. Agora, no Real 12B, o objetivo é, claro, não subir nós, é fazer uma boa campanha na Série B? É ter uma boa campanha, nosso objetivo não é ser campeão, é chegar nos playoffs finais, mas revelando os jogadores, queremos revelar uma base para levar para o time principal para o ano que vem. Qual vai ser a média de idade? A média de idade é baixa, de 20 anos, para você ter uma ideia, temos um volante de 15 anos e um meio de 17, amiguitosíssimos, então essa molecada está criando o corpo, está jogando, tomando pancada, e está aprendendo a jogar futebol de verdade, entendeu? Então esse é o objetivo. Vocês com esse projeto, muitos cruz aqui tem projetos semelhantes, até mais não divulgam, e hoje o Paulista anunciou que não vai jogar nem sub-11, 13, 15 e 17. Não parece que os times amadores estão se profissionalizando e o Paulista está se amadorizando? Com certeza, inclusive eu vou te dar uma notícia de primeira mão, tem uma reportagem do Estadão saindo na próxima semana, justamente falando nisso, o clube amador que se profissionalizou, falando do Real 12, então o clube amador que tem um CNPJ agora, tem um processo, não é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade com fins lucrativos para revelar jogadores. Obrigado.